Eu vou pegar o Bruno Gimenez agora pra fazer uma pergunta. O que ele pensa a respeito de signos safados? Vamos ver o que ele vai responder? Vamos lá? Vamos comigo? Pegando o Bruno saindo do banheiro. Enxuguei as baltas, enxuguei a minha roupa. Morte, deixa eu te fazer uma pergunta. Ao teu ver, quais são os signos mais safados da astrologia? Escorpião. Escorpião. É, leão, sagitário, peixes. Ó, tava entregando aqui. É, não falei nada. Eu acho, esses daí. Os que não são muito são os de terra, são os mais desanimadinhos. Minha opinião. Agora, depende, pelo que eu aprendi com a minha professora Aline, depende a mistura, que são as conjunções lá, se ela tem um pouco de outro signo. Então, você vai falar assim, ai, meu marido é capricórnio, mas é fogo na tocha. Pode ter certeza que tem mais alguma coisa com ele. Não é isso aí, não? Agora sim. E aí, quais seriam os cinco signos mais safados pra você? Você tem as suas apostas? Coloca pra mim aqui embaixo que eu quero saber. Enquanto você tá fazendo a sua aposta, não esquece de ativar a sinetinha, de assinar o canal. Dá um like, porque se você não dá um like, o YouTube acha que você não gosta do canal. Ah, e ele não vai te notificar mesmo você já tendo assinado, já tendo ativado a sinetinha aqui embaixo. Então, ativa a sinetinha, lembra de realmente dar esse like e se lembrar de alguém, à medida que eu for falando aqui, compartilha. Combinado? Então, vamos lá. Quais seriam os cinco signos mais safados pela astrologia? Como o Bruno, meu esposo, já andou dando uma pista pra vocês, pode ser que você não se identifique nesses signos que eu vou falar aqui, nesse nosso ranking de signos mais safados, mas você pense, não, mas peraí um pouquinho, eu sou fogosa, eu sou fogosa, eu sou safadinha, eu sou safadinha, sim. Por que será que você vai ter essa visão de você? Porque provavelmente você tem a influência de um desses cinco signos mais safados da astrologia no teu mapa astral. E aí, só fazendo o mapa astral pra você descobrir. E infelizmente, infelizmente, 97% das pessoas desconhecem o fato de que elas têm mais de um signo no Sol, na Lua e no ascendente. Beleza? Então, já fica aqui o recado. Ah, eu quero fazer o teu mapa? Calma, aqui embaixo eu tô deixando um link pra você ter todas as informações. Combinado? Então, vamos lá. Nosso ranking dos signos mais safados pela astrologia. Em quinto lugar, quem seria o nosso quinto lugar do signo mais safadinho da astrologia? É um signo que é regido por Vênus, a deusa do amor, que tem todo um ar de sensualidade, charme com ela e com ele. Isso tanto serve pra homens quanto pra mulheres. Quando os dois estão em campo, eles passam e as pessoas ficam literalmente olhando pra ele. E nesse caso, quando ele está em quatro paredes, ele gosta de um bom lençol de cetim, ele gosta de uma lingerie bonita, ele é show lingerie cor da pele. Isso pra ele é broxante. Então, ele gosta de, sim, inclusive, viver algumas aventuras dentro de quatro paredes. É um signo que é extremamente charmoso e que ele estimula os sentidos no outro. Se você pensou no signo de Libra, você acertou. Sim, o signo de Libra é um dos signos mais safadinhos. E por trás, aquela postura totalmente aristocrática, charmosa, que, ai, eu sou dama, existe uma pessoa bem fogosa e bem fogoso oculta ali. Então, existe um despertar desse fogo dentro dela. Até porque, afinal de contas, existe por trás o signo dela, se tá de um lado o signo de Libra, do outro lado tá o signo de Ares e Ares é Fuego. E esse fogo todo vai sendo colocado pras pessoas que estão também no signo de Libra. Então, precisa cutucar pra você ter essa força ativada, ok? Então, em quinto lugar dos signos mais safadinhos, nosso quinto lugar é o signo de Libra. Fala sério, lembrou de alguém de Libra? Já manda esse vídeo, pega o link aqui embaixo, já compartilha com ele. E, principalmente, tem alguma história pra contar pra nós, assim, de um amigo, sabe? Vamos lá. Quarto lugar. Em quarto lugar, qual é o signo mais safadinho de todos? Vamos lá. Em quarto lugar é outro signo que também tem muito magnetismo. É um signo que é regido pelo astro-rei. Então, por onde ele passa, ele tem todo esse magnetismo, dessa energia do sol com ele. E ele lembra um gatinho. Quem é pai, mãe de felinos, sabe o quanto que gatos, leopardos, pumas, eles são extremamente charmosos no jeito deles andarem. Principalmente, a fêmea. A fêmea deste signo, ela tem uma postura e ela, sim, quando é desafiada, principalmente, entre quatro paredes, ela se torna safadinha e safadinho nível hard. Ou seja, ensina outras pessoas também a serem safadinhos também, quando, principalmente, são desafiados a botar para fora esse fogo. E, principalmente, sabe também no quê? Quando eles, eles ou elas também, são cuidados de um jeito como merece, como o rei da selva, que eles são. Se você está apostando aí no signo de leão, acertou! Os leoninos são signos extremamente safadinhos e, principalmente, quando eles são desafiados de que, ah, você nem me quer mais. Ih, você está fraquinho. Meu Deus, aí você provocou a onça. Ela vai vir, essa fera vem para fora e te vira dar conta disso. Se vira agora contigo, tá bom? Então, quarto lugar, o signo de leão. E aí, lembrou de alguém de leão? Pega o link aqui embaixo e compartilha, combinado? Vamos lá! Próximo signo do nosso ranking dos signos mais safadinhos. Qual seria? Esse é um signo que ele, se está de um lado ele, do outro lado tem um outro signo que também tem muita característica da sexualidade envolvida e que faz com que ele seja também um signo extremamente sensual, mas que não está para brincadeira quando ele decide ser safadinho entre quatro paredes, não tem limite. Entra comida junto, entra algumas coisas assim, que eu acho que vou deixar a imaginação de vocês agora, ela criar de como é que poderia entrar comida nesse momento de safadeza, mas aí eu deixo cada um a seu critério. É um signo que sim, também gosta de estar rodeado de elementos que aflorem toda essa safadeza. Então, ele se permite viver o sensorial. Regido também pelo planeta de Vênus, ele traz consigo todo esse charme. Esse charme que é colocado em prática normalmente entre quatro paredes e é de preferência num lugar com muito conforto, porque do contrário ele já não sei se ele vai topar. Se você está apostando no signo de touro, meu amigo, você acertou. Estamos falando do signo de touro, um signo extremamente safado entre quatro paredes e que também é teimoso e quando ele decide, hoje eu vou matar meu parceiro de prazer, de tesão, cruze, sai da frente. Fala sério, você que já teve uma relação sexual aí, um momento a dois, mas picante com o signo de touro, só tem um alerta, não entupa ele de comida, tá? Porque senão aí não vai dar muito certo, não. Mas você transformar ele na janta, menina, te prepara, tá bom? Então, o nosso terceiro lugar é o signo de touro. E o nosso segundo lugar? Quem seria o nosso segundo lugar? O segundo lugar do nosso ranking dos signos mais safados pela astrologia é um signo que, aonde ele estiver, se estiver motivado pela aventura, ele vai adorar viver experiências novas no meio do mato, em cima de uma montanha, em um carro. Ele gosta de viver em realmente experiências novas e essa safadeza dele acaba sendo associada a isso, a quebrar a rotina em lugares que menos imaginar. Sabe aquele estereótipo das pessoas que fazem sexo dentro do banheiro do avião? Algo que completamente é enroscado fazer. Quem já foi e viajou de avião sabe que mal cabe uma pessoa lá dentro, mas esse signo dá um jeito de botar mais um lá dentro, ele dá um jeito de fazer o que ele quer fazer lá dentro. Então, ele cria a oportunidade, ele detecta a oportunidade e ele vive intensamente toda essa safadeza, esse calor do momento de uma maneira até impulsiva, na dois, na hora. E às vezes até pode ser um pouquinho demais de além de dois, assim. Enfim, se você está apostando no signo de Sagitário, parabéns, você acertou. Porque, além de tudo, ainda é um signo que exagera tudo o que ele faz. Então, imagina a safadeza que deve ser com ele. Tudo é exagerado, é muito sexo, é muita aventura, é muita tesão. Você está com um Sagitário e não precisa fazer, de repente vai ter que fazer umas duas viagens para dar conta dele. Entendeu? Então, sim, o nosso segundo lugar do nosso ranking dos cinco signos mais safados pela astrologia está o signo de Sagitário. E o primeiro lugar? Antes de ir para o primeiro lugar, se você conhece o Sagitariano, compartilhe esse vídeo, tá bom? Em primeiro lugar, é o signo que representa a sexualidade em si. É o signo mais visceral para viver isso de todos. Pare duro com o Sagitario, mas ainda vence o Sagitario porque ele representa os órgãos genitais, ele representa a própria sexualidade em si. Se você apostou no signo de Escorpião, você acertou. Porque esse é um signo que sim, ele tem o sex appeal, ele tem o toque, eles têm a questão química de sentir na pele o tesão por outra pessoa de uma forma muito intensa. Inclusive, muitas enrascadas, ele já se meteu por causa disso. Porque quando vem aquele calor, aquela coisa, ui, Deus me livre, ninguém segura ele. Aí, onde ele estiver, se bubear, ele nem percebe que ele está sendo observado, de tão mergulhado no que ele está vivendo ali com aquela pessoa, que ele esquece literalmente o mundo ao seu redor. E ele adora experimentar experiências novas, abusar de novas posições, de outras cossitas mais, de brinquedinhos. Então, ele sim é o signo mais safado de todos do zodíaco disparado. Porque embora o signo anterior seja exagerado, o Escorpiano, ele é profundo e ele vai até você, ele te levar aos céus. Então, sim, o nosso primeiro lugar dos cinco signos mais safados pela astrologia fica aí com o troféu de primeiro lugar, o signo de Escorpião. E aí, você que é do signo de Escorpião, como é que é a sua sexualidade? Pode ser que você tenha um pouco de receio de abrir essas portas, né? Você já parou pra se perguntar, de repente, por quê? Fazendo o teu mapa astral, você descobre o motivo e o link tá aqui embaixo pra você ter informações sobre ele, tá bom? Agora, mergulha fundo e vive, porque poucas coisas são tão perigosas do que um Escorpiano com a sua sexualidade reprimida, travada, por que motivo for. Porque ele representa a própria sexualidade em si e aqui, então, fica um grande alerta pra você, tá bom? Coloca pra mim aqui embaixo qual é o seu comentário, se você tem alguma história pra me contar desses signos que eu vou simplesmente adorar saber. Um beijo enorme no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!